O time é eu, você... Onde você pensa que vai com essa roupa? Eu ia... eu ia lavar... eu ia lavar a área que a... que a senhora pediu. Não, 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 não. Você vai lavar o banheiro agora, minha filha. E pode passar muito desinfetante lá, tá? Tá me entendendo? Sim, sim, senhor, senhor. Bora. Tá bom, tá bom. Tava limpando a privada, foi passar desinfetante. Que cocô é esse? Que cocô é esse? Que cocô é esse? Co-cocôzão, cocôzão, cocôzão, cocô-cocô-cocô-cocôzão. E agora? E agora? Fazer o que agora? Nada? Não, agora a gente vai jogar na moral aqui. Não, vamos pra lá, vai ficar lá no cantinho, igual a gente tava ontem, vamos pra lá, tá fresquinho, tem calor. Não, vamos pra lá, vai ficar lá no cantinho. Não, vamos pra lá. Não, vamos pra lá.